O acidente foi por volta das 5 horas da manhã desta segunda-feira entre Goiânia e Anápolis. Infelizmente o carro do cidadão que morreu estava na contramão e colidiu frontalmente contra um outro carro onde uma garota de 25 anos que seguia para Brasília estava envolvida. Ela teve lesões leves e ele infelizmente ficou preso nas ferragens. A pista praticamente ficou interditada por cerca de 6 horas parcialmente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima que estava no carro atingido é uma estudante de medicina de 25 anos de idade que seguia para Brasília. Ela sofreu apenas ferimentos leves. A PRF diz que imagens de monitoramento da rodovia devem ajudar a esclarecer o que causou o acidente. Todo esse trecho que liga Brasília, Goiânia até Itumbiara tem monitoração por câmeras e provavelmente esse esclarecimento a gente vai ter logo logo.